Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui da Semana RIT, bem-vindos ao quinto dia, espero que vocês estejam aproveitando aí as aulas, estejam aproveitando essa revisão baseada em questões, tenho certeza que vai ser um diferencial aí na sua finalização das provas no final do ano, tá? Aproveitem aí, vejam com calma, vão pausando, tentem responder as questões e ao longo das aulas a gente vai respondendo junto com vocês, aproveitem. Olá, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou médico formado pela USP e atualmente estou com um residente em medicina preventiva e social e a gente aqui vai discutir junto o tema preventiva, né? Vamos trabalhar aqui alguns temas que são recorrentes na prova de residência médica ali na preventiva e social e hoje a gente vai abordar sobre indicadores em saúde, prevalência e incidência, indicadores e índices de mortalidade e perfil demográfico brasileiro. Já dá para ter uma noção aí que é bastante coisa que a gente vai falar, são muitas contas que a gente vai tentar aqui entender, né? E além ali daquele número para tentar entender o sentido que tem aquela conta e aí gravar, enfim, responder as questões que vão ser cobradas aí na residência. Vamos combinar um pouquinho como é que ficou organizada essa aula, tá? As aulas aqui, as questões que eu trouxe para cá, não vão ser questões de faculdades de residência ali médica que vão cobrar, são as clássicas, né? Vamos dizer assim, trouxe de concurso exatamente porque a clássica você vai fazer em casa para treinar e se tiver alguma dúvida, dá uma olhada na aula de novo, recuperar e conseguir entender. Aqui eu trouxe questões de concursos com as mesmas matérias, os mesmos temas que caem na prova de residência, para a gente não queimar ali aquela questão que você depois vai fazer depois que assistir essa aula, né? Então, para não deixar aqui de analisar, vamos analisar a prova da USP, tá? Se a gente olha nos últimos seis anos, tiveram quatro deles que caíram alguma coisa dessa matéria que a gente vai abordar hoje, tá bom? Então, em 2016, 2017 caiu, 19, 20 caiu também. Se você for alguma pessoa aí que acredita, tem fé, ano que vem deve cair também. Então, aqui para a gente não deixar de aproveitar para falar um pouquinho da prova da USP, vamos fazer uma análise dos últimos seis anos anos da prova, né? Se a gente perceber, os últimos quatro em 2019 e 2020, em 2016 e 2017, ou seja, quatro desses seis anos caíram alguma coisa das matérias que a gente vai abordar aqui e eu queria chamar a atenção aqui para vocês que sempre que caiu alguma matéria daqui que a gente vai apresentar durante essa aula, sempre caiu indicadores de índices de mortalidade. Então, dentre os temas que a gente vai abordar, você já sabe qual que tem que sair sabendo, né? Não que os outros sejam menos, porque a gente olha ali prevalência e incidência já caiu também, ou o perfil demográfico brasileiro, mas que sempre cai, pelo menos nesses padrões dos últimos seis anos, caso caia indicadores de índice de mortalidade, que a gente vai trabalhar mais ao longo do tempo. Bom, então vamos falar de indicadores em saúde, tá? Primeiro, a gente vai ter uma questãozinha aqui para quem quiser treinar, vamos ver se lembra aí, a gente ainda não falou disso, vai acabar de falar, mas no final ali a gente vai resolver ela. Então, quem quiser dar uma pausa, resolve, quem não quiser, vamos embora. Em definição de indicador, então, o indicador é uma medida síntese que a gente vai ter para analisar algum evento de interesse em saúde. Então, o indicador é uma ferramenta que a gente tem que se utilizar para interpretar alguma coisa, algum fenômeno de doença, por exemplo, que esteja acontecendo em alguma região. A gente, então, se usa dos indicadores para identificar, tentar entender e fazer algumas relações causa-efeitos, se for um caso. Para lembrar um pouquinho dos indicadores, as características que o indicador tem que ter, são propriedade dos componentes, sejam elas frequências de casos, população de risco ou outras, a precisão e informação do indicador, registro, a coleta, a transmissão dos dados, a validade, a capacidade, ou seja, de medir o que se pretende medir, a confiabilidade, sejam elas a gente reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares, a mensurabilidade, ou seja, os dados que a gente conseguisse utilizar serem disponíveis para utilização e a relevância do tema estudado, a relevância que o indicador vai mostrar para a gente do tema que a gente está estudando e o custo-efetividade, que efetivamente é a que vê se o que a gente vai obter a partir daqueles indicadores vale o desgaste, vale o investimento do tempo e o investimento dos recursos. Para decorar aqui, quais são as características que tem que saber dos indicadores, prioridades dos componentes, precisão da informação, validade, confiabilidade, mensurabilidade, relevância e custo-efetividade. Então, esse slide fica para decorar. Voltando então àquela questão, vamos lá. São indicadores de saúde aqueles, item 1, aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional, exemplo, razão de mortalidade proporcional. 2, aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde, exemplo, saneamento básico. 3, aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde, exemplo, número de unidades básicas de saúde. Então, o que é que está correto aí? É o 1, 2 e 3. Eu trouxe essa questão aqui para a gente abordar então que os indicadores que a gente mais é comumente utilizado aí são os indicadores de morbidade e mortalidade. Às vezes a gente também se utiliza dos demográficos. A gente vai falar de todos eles que são realmente os mais falados. A gente consegue conseguir, a gente consegue conseguir, é fácil mesmo. Mas a gente então consegue a partir de declaração de óbito, por exemplo. Então, a gente tem mais recurso para conseguir esses dados com uma fidedignidade maior. Então, mas ainda assim, existem outros indicadores que não de morbidade e mortalidade. Como, por exemplo, o número de unidades básicas de saúde que tem dentro da região. É um indicador, uma medida síntese que a gente vai ter para falar de alguma questão de saúde. Assim como o saneamento básico é uma medida síntese quando analisada em uma determinada população de indicador de saúde para a gente. Vamos falar agora de prevalência e incidência, tá bom? Novamente uma questãozinha aí para quem quiser pausar e fazer, ver se consegue recuperar ali o que está lá no fundo da memória. Se não, vamos aí. Prevalência, tá? Casos existentes novos e velhos, ou seja, no número numerador. Então, numerador são os casos novos e velhos. No denominador são a população exposta, tá? E o objeto de estudo que a gente vai ter com a prevalência é verificar a presença ou a ausência de doença, certo? Para que então que a gente se utiliza da prevalência, tá? Ela é utilizada e ela estima, na verdade, uma probabilidade da população estar doente, tá bom? Então, por ela dar uma probabilidade da população estar doente, a gente vai se utilizar dela. Ela vai ser mais útil para aqueles estudos que vai avaliar uma carga de doença da população. Então, vai mostrar para mim implicações que o serviço de saúde, então, vai ter que se atentar para modificar políticas públicas ali, para ver, determinar quais são as prioridades a partir dessa análise. Ela não é suficiente, né? Ela é um dos, mas não suficiente para fazer essa análise, tá bom? Aí, de que a gente tem a formulinha dela? Então, novos e velhos sobre população exposta, tá? Falando agora das incidências, no numerador dela a diferença é que somente vão ter os casos novos, não vão ter aqueles casos velhos com a prevalência, tá? E no denominador é a população em risco. O objeto de estudo ali é verificar o evento, o novo caso, tá? Então, são doenças novas ali. E acompanhando a incidência, a gente consegue verificar também o tempo da doença, tá bom? A utilização, então, da incidência, a gente vai se utilizar principalmente para medir aquelas acometimentos agudos, tá? Pode ser utilizado também para aqueles acometimentos mais crônicos, mas a gente se utiliza mais a incidência para os agudos, exatamente porque a gente usa os novos casos ali. Ela é mais útil em estudos de causalidade, quando a gente quer procurar uma relação causa-efeito. Que ao longo ali também, quando a gente for discutir lá numa outra aula sobre os estudos, a gente vai discutir um pouquinho dessa questão da causalidade. Então, a incidência vai mostrar um risco da pessoa se tornar um doente. Aqui a gente tem a fórmula, que é o número de novos casos sobre a população em risco e a relação, então, entre prevalência e incidência, tá? A prevalência, ela é diretamente proporcional à incidência e duração média. Ela ali equivale, tá? Ela não pode ser dita igual sempre. Quando que ela pode ser, então, dita como igual? Quando a incidência e a duração média da doença são mantidas constantes ao longo do tempo. Quando a gente tem essa prerrogativa, tá? A gente consegue dizer, então, que a incidência vezes a duração média de doença é igual à prevalência daquela incidência. Então, vamos supor aqui que a gente tem diversas fotinhas ali das incidências ao longo dos dias. Se juntar tudo aquilo ali, seja aquele tempo que a gente tem a de análise, a duração da doença, se a gente juntar todas essas fotos, a gente comprimindo vai ter a prevalência, tá certo? Falando agora durante endemias, né? Durante endemias e pandemias. Os números absolutos, eles são utilizados durante a endemia para a gente verificar a magnitude de um problema e verificar a tendência dela a curto prazo, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente vai verificar o número de mortes por Covid ou o número de infectados diários por Covid, somente esse dado, ele é um dado de número absoluto. E ele é utilizado, a gente está utilizando ele exatamente para verificar a magnitude do problema, né? Então, aqueles números de casos acumulados que a gente vê, por exemplo, conseguindo procurar na internet ou em outros veículos de informação, são números absolutos para a gente que mostram a magnitude do problema. E quando a gente avalia ele num curto período de tempo, a gente consegue ver certas tendências desse número e então implicar como que está o andamento da doença, o processo de doença na sociedade, tá certo? A taxa de ataque, então, nesse contexto, vai ser utilizada no lugar da incidência, tá? Então, a taxa de ataque durante a endemia vai representar o número de pessoas afetadas sobre o número de pessoas expostas. Então, antes da pandemia, qual era a questão clássica que acontecia quando tinha essa matéria? Ali todo mundo foi para o bandeco, deu aquela almoçada e, do nada, uma parte daquelas pessoas que foram lá comer tiveram uma infecção intestinal. E a pergunta que gera é qual foi o alimento que gerou isso aí? Então, vamos calcular a taxa de ataque para cada alimento, vamos comparar ali numa tabela quais são as taxas de ataque e falar para você implicar, então, qual é a maior, qual é aquele alimento que a gente vai ter, então, a maior chance de ser aquele causador. Então, lembra, incidência vai ser utilizada para a gente ver causa e efeito. Então, aqui na taxa de ataque, também procurando uma relação causa e efeito, a gente vai ter aquele que é mais provável de ser o alimento que causou isso. Então, é uma questão clássica que acontece, mas que por causa da pandemia, essas questões tendem também a mudar, porque pode ser cobrado, por exemplo, como a gente acabou de falar. Quando a gente vai falar de taxa, então, ao invés de somente prevalência, vocês podem notar que a fórmula ali que tem é o mesmo, mas a gente multiplica por mil. O que é que acontece? Quando a gente tem duas regiões, então, vamos lembrar por que a gente se utiliza de prevalência e incidência. Prevalência e incidência, a gente basicamente usa para, além de acompanhar a região, comparar a região uma com a outra, para tentar entender o contexto que aquela região está inserida. Então, quando a gente faz uma análise entre regiões, se a gente só compara o número de prevalência de uma e de outra, o denominador entre elas ali, comparando, vão ser diferentes. Então, aqueles valores a gente não vai conseguir comparar porque não tem um denominador comum. Já quando a gente multiplica por mil, a gente cria esse denominador comum, que são de por mil pessoas. Então, quando a gente tem uma prevalência da região A e uma prevalência da região B, a gente pode comparar a prevalência entre elas quando a gente faz a taxa de prevalência da A e a taxa de prevalência da B. Por isso que a gente multiplica por mil. Então, quais são os principais fatores que determinam a taxa de prevalência, excetuando-se a idade, sem aí levar em conta a idade? São três deles que são importantes de saber. A severidade da doença, a duração da doença e o número de casos novos. Severidade da doença, se muita gente que pega a doença morre, a prevalência tende a diminuir, tá certo? Assim como se a duração da doença for menor, for curta, a gente também tem a diminuição da prevalência. Ou o contrário, quando a duração da doença é muito longa, é uma doença crônica e a incidência, vamos supor que ela se mantém constante, a gente vai ter um aumento ali da taxa de prevalência, tá certo? E ali, por último, o número de casos novos. Se aumenta o número de casos novos, no caso, se aumenta a incidência, vai aumentar a prevalência, porque na conta dela está ali a soma dos casos novos e dos casos antigos. Quais são os fatores que aumentam as taxas de prevalência? É muito importante aqui saber tantos fatores que aumentam como aqueles fatores que diminuem, porque são questões que são cobradas geralmente ali num texto de análise. Então ele não vai simplesmente falar o que é que acontece, o que é que não acontece. Geralmente tem ali uma análise a ser feita na questão, mas muitas delas também falam ali no final, olha, é isso que é que eu quero, né? Então você tem que ficar ligado aí para ver o que é que a questão vai pedir para você. Uma interpretação, você simplesmente pode só pular a questão e conseguir responder ela. Então é importante ter em mente isso aqui. Agora, os fatores que aumentam a taxa de prevalência são eles, o maior duração, como a gente já falou, um aumento da sobrevida, um aumento de novos casos, imigração de casos e imigração de pessoas sadias, e melhora dos diagnósticos. E aqui é importante da gente falar, a melhora dos recursos diagnósticos, ali num curto intervalo de tempo, quando a gente insere essa melhoria dos diagnósticos, essa melhoria nos recursos diagnósticos, começa a fazer mais diagnóstico da doença estudada, a gente ali aumenta a incidência nesse curto período da inserção desse recurso de diagnóstico. Pelo contrário, agora aquelas coisas que diminuem então a taxa de prevalência. A gente vai ter uma diminuição da taxa de prevalência, com a menor duração da doença, uma maior letalidade da doença, então se muitas pessoas estão morrendo, que nem a gente já estudou, vai ter uma diminuição da taxa de prevalência. Uma redução dos novos casos, imigração de pessoas sadias, emigração de casos, e aumento da taxa de cura. Se as pessoas estão sendo curadas da doença, em maior proporção do que antes eram, vai diminuir a prevalência quando comparada. Voltando aqui à questão. Ela mostra um texto aí, mas lembra, eu falei que existem duas possibilidades, aquela que vai te pedir para interpretar e aquela que vai te dar o que ela quer já na questão. Um método que a gente tem na questão de preventiva, que geralmente é uma prova muito cansativa, porque tem bastante texto. Isso são textos pertinentes, mas como está cansado ali, está nervoso, é importante saber, a gente quer passar. Então, olhando aqui para a questão, como é uma metodologia que você pode adotar a partir de agora, se já não adotava antes, para fazer a prova de preventiva. Olhou a questão? Olha sempre para o final, para a gente ver se ali ele já dá a dica do que quer, e a gente já vai enviesado na leitura, caso seja necessário. Senão, a gente já vai embora. Então aqui, se a gente olhar, ela vai pedir o aumento da sobrevida proporcionada pelo tratamento. Eu nem sei qual tratamento é, mas ele dá que o aumento da sobrevida proporcionada pelo tratamento deverá. Então ele vai pedir uma relação com a incidência e prevalência. Vamos tentar fazer assim, você lê então a parte de cima. O aumento da prevalência vai acontecer o quê? A gente comentou agora no último slide, no penúltimo slide. Então, o aumento da sobrevida, já estou dando a resposta. O aumento da sobrevida, quando a gente tem mais pessoas ali com a doença, a gente vai então, que nem eu falei, aumentar a prevalência da doença. Bastante coisa, mas vamos indo, que a gente está indo bem na incidência e prevalência. Daqui a pouco a gente acaba. Vamos falar agora das taxas de incidência. Da mesma forma que existem taxas de prevalência, existem as taxas de incidência. Taxa de densidade da incidência é a forma mais precisa que a gente tem de calcular uma incidência na população. Para cada ano observado, cada pessoa da população em um estudo contribui com uma pessoa a ano. Lembra um pouquinho daquela coisa do maçuzano que a gente calcula ali na clínica. Mas a gente vai explicar isso aí. Só para falar então da fórmula, taxa de incidência ali, densidade de incidência, vão ser as pessoas que adoeceram no período de tempo, sobre pessoa tempo em risco, vezes mil. Porque lembra, a gente vai comparar então a taxa, a gente vai se utilizar para fazer essa comparação. Tá bom? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, vou até mais para o lado para acompanhar, a gente tem um estudo que se propôs a acompanhar sete pessoas também por sete anos. Então, alguns dos desfechos que aconteceram durante esse estudo foi a pessoa foi acompanhada durante sete anos e não teve doença, a pessoa foi acompanhada e teve doença, a pessoa foi acompanhada, teve doença e morreu, e a pessoa simplesmente perdeu ali o acompanhamento. Como que a gente vai fazer o cálculo da densidade de incidência? Lembra que eu falei então, o numerador vão ser as pessoas que ficaram doentes nesse período de tempo. Então, quando a gente olha para esse quadrinho aí, a gente olha que então três pessoas ficaram doentes. Olhando agora para isso, como que a gente vai fazer aquele denominador do pessoa-tempo? Então, o denominador pessoa-tempo é o número de pessoas pelo tempo que ela ficou em acompanhamento sem aquela doença. Então, se você olhar ali naquela parte da direita, tem alguns numerozinhos que vão ser os anos que cada um dos pacientes que foram acompanhados ficaram sem a doença. Quando a gente soma tudo, isso vai dar 30. Então, a gente tem uma taxa de densidade de incidência aí de três pessoas infectadas sobre 30 pessoas ano. Lembra, a gente utilizou ano aí exatamente porque o estudo utiliza ano. Mas se fosse, por exemplo, dias, a gente se utilizaria de pessoas dia. Então, é por pessoas-tempo, seja o tempo que o estudo utilizar. A gente tem que, então, multiplicar no final por 100. Então, a taxa de densidade de incidência, como é que ela vai se dar? São três pessoas ali pelo estudo, três pessoas que ficaram doentes sobre 30 pessoas ano, porque essa é a somatória do tempo, então, que as pessoas ficaram sem doença, vezes 100, então, no final. A taxa de incidência acumulativa, ela é uma maneira mais simples de calcular, né? Então, portanto, menos precisa quando comparada à densidade, tá bom? Mas aí a gente vai se utilizar, então, dela porque ela vai referir para a gente uma probabilidade da pessoa desenvolver a doença durante o período de tempo da exposição, né? Durante o período de tempo ali que foi acompanhado. Por ser mais simples, por simplesmente analisar as pessoas sem doença ali no período, ela é útil ali para divulgar as informações de saúde para o público geral, tá? Então, vamos analisar ela também naquele mesmo gráfico. Então, se a gente quer a taxa de incidência acumulativa aqui nesse gráfico, como que a gente vai fazer? Mesma forma, numerador é 3, porque são três pessoas doentes, e quantas pessoas que o estudo acompanhou? Sete, sete pessoas. Então, é três pessoas infectadas por sete pessoas, também multiplicado por cem no final. Vamos falar, então, aproveitar que a gente está falando aqui, vamos falar de letalidade também. Letalidade são as mortes de uma determinada doença sobre o número de casos daquela determinada doença num período multiplicado por cem, tá? Então, ela mede a severidade de uma doença. a proporção de mortes dentre aqueles doentes que vai acontecer é o que a letalidade, então, mostra para a gente. Então, vamos falar agora de indicadores e índices de saúde, tá? Primeiro, vamos fazer uma distinção. O que é indicador e o que é índice? Então, o indicador, para a gente, vai retratar apenas um aspecto, e aí, os exemplos que eu dou é como natalidade e mortalidade. Então, vai ser um dado ali para a gente que ele vai representar um aspecto, então, no exemplo, natalidade. Já um índice, ele é mais complexo no sentido de que o dado, aquele mesmo dado ali, como, por exemplo, comparado com natalidade, o dado índice, ele vai me apresentar uma situação mais complexa em relação à saúde, né? O maior exemplo é o IDH. O IDH, então, é um índice que vai se utilizar de diversos indicadores para compor o valor e fazer uma análise, então, da situação da região da saúde. No entanto, existem índices também que se utilizam apenas de um indicador, tá? Mas a gente vai falando ao longo daqui da aula. Aqui, ó, indicadores e índices de mortalidade. Se você vir, tem um cafezinho aqui do lado, não é à toa, tá? A gente vai entrar na parte mais, que mais cai aí nas provas de residência. Dá aquela parada, se quiser, se tomar um café, toma um cafezinho, dá aquela olhada na janela para espairecer. Quando sentir que relaxou, depois que a gente acabou de ver que foi bastante coisa, volta para cá, porque os próximos slides vão ser bem importantes para a gente tentar entender aqui essa matéria que tanto é cobrada e tentar entender o porquê que ela é tanto cobrada nas provas de residência. Para quem já tomou café, então vamos nessa, tá? Taxa bruta de mortalidade. Quando a gente tem a taxa bruta de mortalidade, ela é, então, calculada pelo número de óbitos sobre a população total nesse ano, né? E a gente vai, então, multiplicar por mil porque a gente vai fazer essa comparação entre regiões quando a gente se utiliza desses dados, tá bom? A taxa bruta é mais realista, tá? Porque ela tem as características sociodemográficas em cima dela. A gente não vai analisar, por exemplo, o sexo, a gente não vai analisar o quanto de dinheiro a pessoa tem, a gente não vai fazer essa disparidade por classe, a gente também não vai fazer disparidade por idade. É aquela taxa bruta e que, por isso, ela tem as características sociodemográficas. E, dessa forma, em consequência disso, ela vai ser um indicador mais realista para a gente entender quais são as necessidades de saúde e a importância ali do evento investigado, tá certo? Então, o coeficiente de mortalidade específica a gente tem pelo número de óbitos em determinada faixa etária sobre a população determinada dessa mesma faixa etária no período multiplicado por mil. Então, agora, a taxa de mortalidade proporcional. A gente tem o cálculo da taxa de mortalidade proporcional com o número de óbitos de uma causa específica que a gente vai estudar sobre aquele total de óbitos que teve durante o ano vezes mil, tá? Então, é importante aqui de salientar que a taxa de mortalidade proporcional ela não vai expressar um risco, tá? A gente não está fazendo uma análise, por exemplo, da incidência que são aqueles casos sobre a população estudada. A gente está no denominador a todas aquelas pessoas que morreram. Então, a gente quer ver o peso que a doença que a gente está estudando tem no total de mortes ali daquela região, tá? Então, é muito falar das curvas de mortalidade proporcional. Você já deve ter escutado também chamado de curvas de Nelson Moraes, tá? Nelson Moraes foi um médico sanitarista brasileiro e quem desenvolveu essa análise e dessa forma teve o nome aí por uma homenagem, tá certo? Para avaliar o nível de saúde da região. Os grupos etários, então, que ela vai avaliar é menos de um ano, menor do que um ano, de um a quatro anos, de cinco a dezenove anos, vinte a quarenta e nove, aqueles maiores do que cinquenta, tá? Porque, então, a gente vai fazer essa análise de mortalidade proporcional por idade exatamente para verificar o nível de saúde dessa região. Vamos tentar construir aqui uma linha de raciocínio para dar uma olhada, bater o olho e saber em que linha que está, mais ou menos, em que tipo de curva que a gente vai encaixar ali caso a questão cobre, tá? Então, vamos criar uma historinha aqui para ficar mais fácil da gente entender. O tipo 1, quando a gente olha o gráfico do tipo 1 ali da curva de Nelson Moraes, a gente verifica que o predomínio de óbitos são em adultos jovens, tá? Ele demonstra para a gente um nível de saúde muito baixo da região estudada. Então, vamos construir essa história para a gente tentar entender finalmente o que é que são esses gráficos e não esquecer mais. Se a gente olhar para uma região, vamos supor que a gente está analisando a região A, tá? A região A, ela apresenta essa curva aqui. Então, na região A, muita gente de 20 a 49 anos está morrendo e são aquelas pessoas que estão na idade que, provavelmente, pelo menos, existe a chance maior, a probabilidade maior delas estarem trabalhando quando comparada com outras idades. Então, é a força produtiva ali daquela região. Se a gente tem na região A uma força produtiva que está diminuída exatamente porque existe um número de óbitos proporcional muito grande nessa parte da população, a gente tem esse nível muito baixo de saúde porque não vai conseguir produzir renda, não vai conseguir fazer investimento em saúde. Mas agora, vamos supor que começa-se a investir um pouco mais em saúde depois que fez essa análise dessa curva. Identificou que a região A, por exemplo, é a curva tipo 1, a gente já entende que a gente precisa de investir ali saúde naquela região com políticas de saúde e começou-se a diminuir, então, a mortalidade nessa parte da população, começou a gerar mais emprego, começou a gerar renda, mais investimento e, dessa forma, diminuindo ainda mais a morte proporcional ali entre 20 a 49 anos. O resultado disso vai ser o tipo 2 da curva. No tipo 2, a gente identifica que o predomínio é de óbitos entre os óbitos infantil e pré-escolar e ele vai indicar um nível de saúde baixo, tá certo? Então, quando a gente vai olhar, ali, a maior probabilidade, a maior, desculpa, maior predomínio dos óbitos são em menores do que um ano e são os óbitos infantil, mas existe também uma alta proporção ali dos óbitos de 1 a 4 anos, tá certo? Vamos continuar com a linha de raciocínio que a gente seguiu. A gente fez a da mesma região A depois que aplicou determinadas políticas de saúde, fez uma nova análise da região A e descobriu ali que ela está nesse tipo de curva 2. A gente já se identifica que a gente tem que investir mais no cuidado ali da parcela da população, sejam elas grávidas, né, e no acompanhamento ali de como que vai ser, sejam elas crianças que acabaram de nascer e estão ali vulneráveis às mortes infantis e também ali à morte de 1 a 4 anos. Então a gente começa a fazer mais política de saúde nesse sentido. O resultado que a gente vai ter é que proporcionalmente vai ter um aumento da proporção, ou seja, um predomínio dos óbitos daqueles acima de 50 anos, tá? Mas é importante da gente verificar que ainda se faz alto a mortalidade infantil, aquela menor do que um ano, tá certo? por que então que vai acontecer esse óbito, o predomínio de óbitos em acima de 50 anos? É que agora as doenças que vão ser com maior peso ali na proporção dos óbitos são aquelas doenças crônicas, não mais as doenças agudas, tá? E as doenças crônicas em pessoas mais velhas, então indica também um envelhecimento da população por essa parcela quando o predomínio é maior por ela. Tá certo? Então, fomos lá na região de novo, pediram pra gente fazer uma nova análise depois das políticas de saúde, a gente fez essa nova análise e descobriu que a curva agora proporcional tá desse jeito. A gente descobriu que então tem um predomínio dos óbitos acima de 50 e ali infantil. Vamos atuar, a gente começa a atuar e fazer políticas de saúde, tratar sobre políticas de saúde ali pra tentar diminuir tanto a mortalidade da mortalidade infantil, né? E tentar ali verificar o que que tá acontecendo com acima de 50 anos. Quando a gente começa a fazer estudos e implantar políticas de saúde nesse sentido, a gente tem o resultado com a curva do tipo 4, tá? A curva do tipo 4, a gente vai ter um predomínio de óbitos acima dos 50 anos, então aqueles óbitos crônicos que vai indicar pra gente um nível de saúde alto, tá certo? Então, a análise do tipo 4, a curva do tipo 4 da curva de Nelson Moraes indica pra gente um nível de saúde alto. Vamos fazer, vamos aproveitar já essa curva aqui pra gente fazer uma outra análise de um outro índice. Lembra, índice então, a gente vai verificar uma análise mais aprofundada a partir do dado que ele fornece. vamos utilizar então esse gráfico. Se a gente pega esse gráfico aqui, que ele tem então, é um gráfico de uma região com alto nível de saúde, e se a gente corta essa parte aqui dos 50 ou mais, qual é o índice então que a gente tem? Exato, o índice de Suarupi e Almura. Presumir que você respondeu, eu acho que sim. A gente fala bastante sobre esse índice porque a gente avalia também as regiões em saúde, é um outro recurso que a gente tem pra utilizar pra avaliar as regiões em saúde. Então, o índice de Suarupi ou Emura ou a razão proporcional por idade, ela vai se dar sobre um número de óbitos maior do que 50 anos no numerador sobre o total de óbitos ali no denominador vezes mil. Então, vai ser ali pra gente comparar uma região com a outra. Foi então estudado e foi visto que uma razão de mortalidade proporcional ali, acima de maior ou igual a 50 anos, maior do que 75% da população, ou seja, ali, 75% ou mais da população as mortes acontecem nessa parcela de idade, a gente tem que é um típico de um país desenvolvido. É importante só da gente destacar aqui que ao longo do aumento da expectativa de vida que está acontecendo nesses últimos anos, ali, desde os anos 70, 80 até aqui, se a gente avaliar, está tendo esse aumento da expectativa de vida e começaram a estudar se o valor de corte de 50 não está muito baixo. Então, existem estudos ali que corroboram para a nova proposta de ao invés de 50 ser maior ou igual a 75 anos, porque viram que essa diferença estudando países tendo esse índice com 50 e 75 anos, os resultados são diferentes, sim. Então, está sendo uma proposta que está vinculada, mas vocês podem ver ainda questões cobrando com acima de 50 anos e não está errado. Está certo? Taxa de letalidade, vamos lembrar, então a letalidade a gente já viu, a taxa de letalidade a gente vai ter o número de óbitos de uma determinada enfermidade sobre o número de casos dessa mesma enfermidade por um período de tempo e o resultado dessa conta a gente vai multiplicar por 100 para então encontrar o resultado da taxa de letalidade. Taxa de mortalidade materna, aqui vamos dar uma respirada, porque essa é uma das taxas que a gente tem muito importante dentro das taxas de mortalidade que a gente analisa. A taxa de mortalidade, e daqui a pouco vou falar de uma outra, desculpa, a taxa de mortalidade materna e daqui a pouco vou falar de uma outra taxa, a taxa de mortalidade materna ela é muito importante porque ela é um indicador sensível que a gente tem para medir o nível de saúde da região. então ali a taxa de mortalidade materna ela vai ser os óbitos, elas vão ser os óbitos por causas maternas no numerador sobre os nascidos vivos neste período e multiplicado por 100 mil. A definição da OMS de morte materna é aquela durante a gestação ou até 42 dias após a gestação por uma causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas relacionadas a ela. Então o que é importante você saber que às vezes as provas elas cobram picuinha ali que é importante realmente decorar aqui porque a taxa de mortalidade materna é daqui desses indicadores que a gente tem que é sensível então cai bastante. Consequência dessa sensibilidade que é esse recurso que a gente se utiliza é a incidência que tem por exemplo nas provas de residência perguntando sobre ela. Então para a gente ficar ligado aqui nessa conta a gente tem que se ligar que no denominador são nascidos vivos então é uma aproximação que a gente tem para ter o número de gestantes naquele período e diferentemente dos outros que a gente já viu até então é multiplicado por 100 mil então são dois pontos que a gente tem que ficar ligado na taxa de mortalidade materna. Antes da gente falar de mortalidade infantil tem uma questãozinha para quem quiser revisar dá aquela pausa se quiser resolver se não vamos nessa. A taxa de mortalidade infantil é o cálculo que a gente tem é o número de óbitos de menores do que um ano sobre o número de nascidos vivos vezes mil. Assim como a taxa de mortalidade materna a taxa de mortalidade infantil é uma outra taxa importantíssima sensível para a gente avaliar as condições de saúde da região estudada. Está certo? Então a partir da taxa de mortalidade infantil a gente pode adquirir fazer a leitura do índice de mortalidade infantil. Então o índice de mortalidade infantil ele vai se utilizar de um dos indicadores a taxa de mortalidade infantil. Então já viu índice e taxa está falando da mesma coisa mas as leituras que vão ser feitas do dado são diferentes. Então quando a gente vai falar do índice de mortalidade infantil a gente consegue interpretar que foi dado ali que maior do que 50 casos desculpa maior do que 50 óbitos por mil nascidos vivos é uma taxa alta uma média é de 20 a 49 e uma baixa é aqueles menores do que 20 óbitos por mil nascidos vivos. A taxa de mortalidade infantil por ser tão importante assim a gente desmembra ela para tentar analisar em cada período dos dias que as crianças têm quais são as afecções que vão acometê-las. Exatamente porque a determinada idade a gente vai ter acometimentos diferentes em relação a ela. Então ela é dividida em basicamente dois. A neonatal e a pós-neonatal. Vamos falar da neonatal aqui. A neonatal ela é o número de óbitos de 0 a 27 dias de idade durante o ano sobre o número de nascidos vivos vezes mil. Ela é influenciada por condições da gestação por acesso e qualidade da assistência do pré-natal ao parto e ao recém-nascido. E ela é associada com causas perinatais e anomalias congênitas. A taxa de mortalidade neonatal vou ficar até mais para o ladinho para você conseguir anotar. Ela é importante e também daí a gente tende a desmembrá-la para conseguir verificar e analisar melhor os dados que ela vai nos informar. Ela é dividida então em precoce e em tardia. Então lembra neonatal 0 a 27 a precoce 0 a 6 e a tardia 7 a 27. Então a gente desmembra em duas para acompanhar aquele período mais próximo logo após o parto e a tardia até o limite da neonatal que é de 27 dias. É importante aqui da precoce que ela é dentro do cenário do Brasil ela é proporcionalmente a que mais contribui dentro da mortalidade infantil. E é interessante e importante de também firmar aqui a precoce porque ela vai ajudar para a gente decorar um outro indicador que eu já vou falar. Então precoce 0 a 6 dias sobre nascidos vivos e ela é o que contribui mais para a carga de doença para a carga dos óbitos infantis no Brasil. Taxa de mortalidade pós-neonatal Ué, se a taxa de mortalidade neonatal é de 0 a 27 a pós-neonatal vai ser dos 27 ou seja 28 dias a 1 ano. Então esquematizando aqui na cabeça mortalidade infantil menor do que 1 ano mortalidade se divide em 2 ela se divide em 2 ela vai ter a neonatal e a pós-neonatal a neonatal precoce tardia agora a gente está vendo a pós-neonatal que é de 28 dias a 1 ano de idade sobre o número de nascidos vivos vezes mil ela é influenciada por condições de vida e características das famílias então aí ela vai sofrer muita interferência do meio social ali ao qual a criança está inserida a gente podendo verificar os indicadores do saneamento básico a gente já viu que é um dos indicadores a gente conseguindo ver ali qual é a parte da população que está conseguindo água tratada naquela região então vai ser aí ela vai ser mais afetada nessas condições de vida e de características familiares e está associada então a doenças infectocontagiosas e parasitárias taxa de mortalidade perinatal eu falei para vocês para a gente tentar ficar de olho na precoce para além dela ser proporcionalmente contribuir mais para a gente fazer um macetinho aqui para decorar porque é muita fórmula tem que fazer algum macete alguma hora é bem forçado já vou falar mas a gente tenta aqui para decorar o número de mortalidade perinatal a gente tem qual conta o número de nat mortos mais o número de óbitos de 0 a 6 dias sobre o número de nascidos vivos mais o número de nat mortos e esse valor final a gente multiplica por mil definindo o período perinatal 22 semanas completas da gestação e terminar 7 dias completos após o nascimento então perinatal e precoce os dois tem PR se a gente se observar aqui a gente utilizou nat morto em cima tem que utilizar nat morto embaixo para a taxa de mortalidade perinatal então são duas coisas que tem que decorar para a perinatal ficar mais fácil usou nat morto em cima vai usar embaixo e o que sobra ali é a perinatal olha eu já confundindo porque realmente se parece então perinatal e precoce a perinatal vai ser a precoce junto com a avaliação dos nat mortos então você os nat mortos mais o 0 a 6 dias sobre os nascidos vivos é mais somado com os nat mortos também tá certo? então vamos agora para a questão vamos se utilizar então daquela metodologia que a gente fez vamos ler primeiro o que a questão quer saber então sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil assinale então ele quer saber da taxa de mortalidade infantil a princípio não vou nem olhar tá certo? ali os dados também vamos verificar se a gente consegue responder a partir daí tá? item A a gente tem é necessário conhecer a estimativa proporcional para cada ano e ali tem ali já no denominador que eu me precipitei mas você já viu que apareceu preto tá? por quê? porque a população a gente não precisa saber desse dado o denominador que vai mostrar para a gente na mortalidade infantil vai se dar pelo número de nascidos vivos tá? então essa está errada essa aí apareceu de outra cor vamos olhar ela depois tá? o item C é necessário multiplicar o número de óbitos por 100 não a gente olhou ali que ela é multiplicada por mil tá bom? então essa aí se dá é uma picuinha a mais mas exatamente por ser um indicador muito sensível assim com a mortalidade materna a gente tem que saber de certas nuances e se for para decorar quantos por mil multiplica é da mortalidade materna que tem que decorar e da mortalidade infantil e os seus desmembramentos decorado isso a gente consegue abarcar bastante questões aí porque esses são os indicadores mais perguntados mas não é para não decorar os outros caso precise dá uma ênfase maior neles e aí a gente consegue ali por parte ir avaliando as outras que se seguirem tá então olhando ali o item E para terminar a questão é necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0 a 7 0 a 7 não a gente viu que é de 0 a 6 quando entra 7 tá 7 a 27 a gente tem então neonatal tardia já ia falar precoce porque o precoce é exatamente de 0 a 6 então voltando 0 a 6 é precoce 7 a 27 tardia e do 28 a 1 é após neonatal tá bom então a alternativa correta é aquela que a gente já tinha visto que chamam da é de cor é necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano exato porque a gente vai se utilizar desse número para colocar o denominador conseguimos então agora acabar os indicadores de mortalidade vamos falar dos indicadores demográficos agora tá bom é rapidinho são os indicadores que você precisa saber caso a prova vá perguntar tá taxa bruta de natalidade são os nascidos vivos sobre a população total vezes mil tá certo já a taxa de fecundidade específica é o número de nascidos vivos de determinada de mães residentes na região de determinada faixa etária sobre a população total feminina desta mesma faixa etária tá certo e a taxa de fecundidade total vai ser a taxa de fecundidade específica somada a todas elas tá o que é que é importante então saber dos indicadores demográficos duas coisas a taxa de fecundidade ela é calculada com base em mulheres de 15 a 49 anos isso é uma convenção eu concordo que existem casos de gravidez com idades menores do que essa ou maiores do que essa mas a convencionou-se de se utilizar da taxa de fecundidade ser de mulheres de 15 a 49 anos então como é uma convenção é importante da gente saber tá uma outra coisa que a gente é importante saber é que a taxa de fecundidade total menor do que 2,1 ela é insuficiente para uma reposição da população tá e eu vou te perguntar aí já por que que não 2.0 né pra gente tentar entender por vez e não precisar tocar mais nesse assunto tá se a gente colocasse uma taxa de fecundidade total de 2 a gente não tá colocando na conta aquelas pessoas que vão morrer antes da idade reprodutiva então caso fossem 2 ali a taxa de fecundidade tendo essas pessoas que morrem antes de ficarem idade reprodutiva a gente tem uma diminuição do número populacional então por isso o 0,1 tá que vai então suprir essas pessoas que vão morrer antes da idade então uma taxa de fecundidade total menor do que 2,1 a gente vai ser então insuficiente para reposição populacional vamos falar agora até vou abaixar aqui de perfil demográfico brasileiro tá bom é uma matéria um pouquinho mais tranquila se comparado com as outras porque não são tantas contas tá certo então a gente vai falar aí de coisas que você vê no ambulatório quem atende PS tá vendo no pronto-socorro né ou quem até na atenção primária também vai acompanhar ali então são coisas que são mais comuns para a gente relaxar ali para acabar essa aula então bastante densa né que tem um pouquinho mais aqui é uma outra questão para quem quiser fazer dá aquela pausa vê se consegue fazer e aí a gente vê o resultado dela ali no final tá certo vamos aqui para as questões perfil demográfico e socioeconômico do Brasil tá para que servem então aqueles indicadores que a gente estava se utilizando sejam eles indicadores de mortalidade de morbidade indicadores demográficos socioeconômicos entre tantos outros que existem eles servem para a gente estudar uma realidade ali da região e também para comparar regiões entre elas então para a gente ter um panorama geral do Brasil a gente tem aqui que o número de habitantes um valor absoluto é de 211 milhões de pessoas tá certo a expectativa de vida ao nascimento a gente tem no Brasil que é de 75,6 anos tá o que é que isso significa o que é que significa expectativa de vida ela é um indicador que ela vai mudar ao longo do tempo tá então a gente tem uma foto ali uma foto da região que caso mantidos os indicadores de mortalidade e morbidade uma pessoa que nascesse agora iria viver até 75,6 anos no caso o estudo aí os dados que a gente tem são de 2018 então para esse caso uma pessoa nascendo ali em 2018 mantidas o padrão de mortalidade de morbidade a gente tem que é de 75,6 anos a expectativa de vida e ela vai variar entre homem e mulher sendo menor em homem e maior em mulher a taxa de fecundidade total é de 1,7 no Brasil então se a gente lembrar que aqueles de menor do que 2,1 é insuficiente para uma reposição populacional aqui no Brasil a gente se encontra nessa situação tá a taxa de urbanização no Brasil é de 86,8% tá então o que isso significa para a gente por que é importante da gente saber porque a depender do perfil dado de como que está dividido demograficamente a sociedade as necessidades de saúde vão ser diferentes então aquela numa região em que a maior parcela que é essa pelo menos a tendência no Brasil uma taxa de urbanização alta de 86,8% vão gerar novas demandas quando por exemplo a maior parte da população vivia no campo tá e aqui a título para a gente entender um pouquinho o cenário do Brasil o gasto atual desculpa o gasto anual da União em saúde per capita é de 1.398,53 dólares por ano tá se a gente divide aí por dias que o ano tem a gente tem que é de 3,83 dólares por dia sendo esse o investimento da União em saúde importante só da gente lembrar aqui tá que esse valor do gasto da União ele tá aí público e privado tá e que o privado é a maior parte desse gasto que tem aí tá o público vai ser em torno dos 40,45% tá enquanto o privado vai ser a maior parte do gasto da União então então em média se a gente for aproximar pra 50% a gente tem 50% 1,9 1,9 dólares por dia investido por pessoa ali no sistema único de saúde via pública tá tendências do perfil demográfico é importante de saber porque geralmente quando cai são relacionados a esses temas aqui tá então a gente no Brasil vem tendo uma redução da fecundidade acompanhado de uma redução da natalidade um envelhecimento da população e uma diminuição do ritmo de crescimento exatamente lembrando o dado é de 1,7 ali né a taxa de fecundidade total então vai ter essa diminuição do ritmo de crescimento consequência a esse número tá então é importante da gente saber as tendências que estão acontecendo tá quando a gente vai olhar vamos passar aqui rápido né esses dados vocês já devem ter visto diversas vezes tentei trazer uns dados mais atualizados de 2019 tá certo então vamos acompanhar aqui se for pra saber pra decorar é interessante pelo menos saber as três primeiras de cada tá não precisa decorar cinco e eu procurar mais é interessante saber pelo menos ter uma ideia que isso é o que você vê por exemplo pra quem já trabalha né o que acontece em ambulatório na atenção primária a principal causa de morte tá no Brasil é de doença do aparelho circulatório tá é a principal causa de morte acompanhada aí de neoplasia de doenças do aparelho respiratório e um quarto de causas externas tá é importante aqui em 2018 a terceira causa de morte era por causas externas já em 2019 trocou a doença do aparelho respiratório que era quarto virou terceiro em causa de morte e as causas externas foram para quarto tá mas isso não significa que a causa de morte não precisa ser estudada não é importante porque ela vai ela tem um impacto muito grande dentro da do perfil de mortalidade do Brasil ela tá dentro do top 5 causa externa então é importante da gente avaliar mas agora ela tá em quarto em terceiro tá doença do aparelho circulatório quando a gente vai ver agora as principais causas de morte masculina no Brasil a gente tem o padrão mantém ali o número 1 de doenças do aparelho circulatório o 2 de neoplasia e já em terceiro lugar volta ali aquele de 2018 não tem uma mesma mudança que acontece em 2019 então que nem em 2018 na população masculina a terceira causa de morte é por causas externas tá certo já na população feminina as principais causas de morte no Brasil primeira se mantém de doenças do aparelho circulatório e a segunda também se mantém de neoplasia já a terceira é de sistemas desculpa doenças do sistema respiratório tá bom falando agora um pouquinho das incidências da distribuição da incidência de câncer a gente tem que na população do homem também trazendo essa de decorar se for pra decorar alguma coisa as três primeiras próstata é a primeira colo e reto a segunda e traqueia bronquios e o pulmão a terceira ali na população masculina que já na população feminina qual vai ser primeira sendo o câncer de mama feminino em segundo lugar colo e reto e em terceiro lugar colo de útero então esse gráfico a gente consegue acompanhar algumas variações que estão acontecendo das doenças no Brasil então a gente acompanha que proporcionalmente neoplasia aparelho circulatório e causas externas aumentaram o número de mortes ao longo do período e se a gente for avaliar agora aqui a gente tem que as doenças infecto-parasitárias elas diminuíram proporcionalmente ao longo do tempo então numa análise completa a gente tem essa diminuição das doenças infectocontagiosas ao longo do tempo e um aumento proporcional das doenças do aparelho neoplasia circulatório e causas externas isso é importante para a gente entender então as transições que estão acontecendo e que acontecem então no Brasil uma delas é a transição epidemiológica que vai se dar exatamente nessa redução da proporção de doenças infectocontagiosas e aumento das doenças circulatórias e neoplásicas então mais uma vez aqui a gente consegue identificar no gráfico esse padrão e outra transição que acontece é a transição demográfica que a gente abordou ali quando estava dando um panorama geral do Brasil tem a queda de fecundidade e um envelhecimento populacional ou seja existe uma maior proporcionalidade de idosos na população do Brasil então vamos agora para a questão tá certo? vamos analisar essa questão aqui com relação a transição epidemiológica é incorreto afirmar que muda o padrão de morbid mortalidade para grupos mais idosos é verdade se a gente for lá verificar existiu essa mudança ali de morbid mortalidade na verdade para todos os grupos teve se a gente analisa no geral teve uma diminuição das infectocontagiosas e teve ali um aumento de doenças crônicas que consequentemente vai gerar essa mudança dos grupos mais idosos tá certo? então essa está correta item B substitui doenças não transmissíveis por doenças transmissíveis e causas externas essa está errada né? a gente vê que é o contrário ela substituiu doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas então nessa alternativa causas externas está correta mas não transmissíveis e intransmissíveis está aí trocado mas por que então que a gente trouxe essa questão? para esse item C que ele vai introduzir um assunto bastante importante né? o Brasil diferentemente de países industrializados experimenta uma transição epidemiológica diferenciada a contratransição devido ao fato de coexistirem predominantemente doenças crônicas e infecciosas dessas algumas se reintroduziram como denglórea cólera e outras recrudesceram como ranceníase então o item D aqui para terminar tem relação com transformações sociodemográficas e econômicas tem? a gente acompanha que ali aquelas mudanças de doença elas vão se dar também por fatores sociodemográficos e econômicos mas agora pegando aí um pouco o que o item C falou vamos analisar esse conceito de tripla carga de doença um sistema de saúde voltado para condições agudas ele não apresenta estruturas para responder com eficiência efetividade e qualidade as condições crônicas essas palavrinhas aí podem estar ainda no vento porque a gente não trabalhou direito isso vai ser trabalhado mais ao longo das outras aulas mas dá para entender pelo menos que o sistema de saúde não está se fazendo o que está se propondo que é tratar exatamente porque essas novas demandas de saúde existem novas respostas de saúde que por vezes são mais complexas também pelo menos vão se introduzir outras lógicas que não as de aguda as crônicas então exige uma reformulação aí do sistema de saúde para atender essas novas demandas então eu preferia aqui trazer o termo de tripla carga de doença exatamente porque a USP em uma questão dela já cobrou esse assunto e colocou como tripla carga e não dupla então o que é que seria a tripla carga de doença são as infecções barra desnutrição e problemas de saúde reprodutiva tá certo as condições crônicas não transmissíveis e as causas externas principalmente violência e acidente de trânsito quando a gente fala dupla carga de doença a gente está falando só desses dois primeiros tá tentei pegar aqui realmente não consegui então quando a gente fala da dupla carga de doença a gente vai falar só desses dois primeiros tá certo quando a gente então vai avaliar avaliar a tripla carga de doença e esse eu chamo de novo já foi abordado pelo USP então vamos tentar pelo menos utilizar dessa tripla carga de doença a gente verifica que causas externas está somada tá certo ufa finalmente chegamos aqui no fim tá certo espero que você tenha aproveitado a aula tenha dado para aprender bastante é uma matéria que como eu falei no começo vocês perceberam aí é bastante conteúdo por ser muita fórmula exigir bastante de Corel fica um pouquinho mais pesado mas o conselho que eu te dou exatamente para a gente até não ter usado as questões das provas de residências principais é exatamente porque agora você tem que fazer essas questões para treinar você tem que fazer as questões então ficou na dúvida de alguma coisa volta lá no slide não entendeu só pelo slide assiste a aula que com certeza vai dar aí ao longo dos dias que você for treinando aí e se apropriando dá uma olhadinha ali na outra semana dá uma olhadinha de novo porque senão se perde mas é importante então para para aprender e entender o porquê espero que você esteja bem espero que você fique bem e a gente se vê numa próxima até mais espero que vocês tenham aproveitado aqui finalizando aí o quinto dia da semana HIIT não esquece que amanhã tem mais e não deixem de participar do nosso evento final aí no domingo às 16 horas no YouTube do grupo MediCoff tchau tchau a gente se vê friabilidade é outra coisa também muito sugestiva a gente vai faz o exame de endoscopia importante vai cair em alguma questão que não for cair você precisa saber também Me eu eu Ah, 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 ah